E aí meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Humble 6-6 Espero que vocês gostem, se você gosta, não esqueça de não só deixar o seu like, não deixe deixar um comentário maneiro Isso é um incentivo pro YouTube, mas também compartilhe, clica nesse setinha que tá aí embaixo da tela Tem uma setinha, aí você pode enviar pra alguém pro Twitter, pro Whatsapp E me manda lá no meu Twitter pra eu poder agradecer vocês pessoalmente Eu tenho que agradecer a força que vocês vêm dando O canal tá num boom animal, então muito obrigado de verdade, vocês são fita, meus filhos Então vambora, mais uma partidinha, espero que vocês gostem Vamos que vamos, joguei já umas duas aqui, mas não tava gravando não Eu ia ficar mais de boa, aí os moleque aí tão comigo que falaram pedindo pra eu gravar Fala pra ti, fica pra ir mano, na moral Mas joga igual B mano, foi porra mancada mesmo né Então vamos lá, vai, vamos gravar, vamos gravar uma partidinha pros lag aí Vamos ver né, vamos ver se sai Tá, beleza, a gente já tem uma noção aqui do que estamos enfrentando né O melhor ponto de defender aí dessa porcaria Faltam 10 segundos Tem um lugar bem legal pra pentear a ilha, pelo andar de cima 5 segundos pra inserção Eita, é treta É treta Ah, eu tô... Caralho, eu jogo tanto de Ashe que eu tinha certeza que eu tava de Ashe, velho Caralho, maluco que tô mesmo Putz Dá aquele tanto de sacanagem? Não sei de não É o seguinte ó Esse ponto tem aquela porta lá que dá logo de frente pra ele, não é? Por aqui? Eu não sei, eu não lembro exatamente Eu não sei que tem Ah! Caralho, eu me perdi muito no mapa, velho Uia, faz tempo que eu não me perco no mapa, mano Tadade de mapas novos Eu vou deixar bom Gus, com um Não sei se aparecer Não sei se estar contendo Não sei se啊 Então Não sei se Bastante criminosa Ah Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, olha, olha. Tem. Lindo round aí, meus filhos. Vamos embora. Vamos lá, deu dropshot pra um drone. Ah, meu Deus, vambora. Foi um bom round, foi um bom round, mano. Pra enterrar um pouco os caras, é de bandit. Eles têm que plantar, então é bom que eu... Hum, a Valky também mandava bem. Vamos de Valky, melhor Valky do Brasil, vambora. Eu parei de jogar de Valky, principalmente porque o meu mouse tá meio zoado, mano. É sério, ele tá com esse coronel quebrado e eu tenho que arremessar a câmera da Valky com quatro do teclado. É horrível. Mas tudo bem, vambora. Faz tempo que eu não jogo de Valky, velho. Vai ser de veras divertido, não. Eu peguei a arma errada. Mas tudo bem, vai dar pra brincar porque a escopeta dela é maneira demais. Me ajuda no MD-10. Não sei se precisam me ajudar, queridos. Bom, vamos pontificar tudo por aqui, beleza? Eu vou soltar por via das dúvidas uma câmera aqui pra casa um deles, hein? Ahn... Opa! Lá se foi o drone voador! Cadê? Tem um drone que me viu. Hora de se proteger de verdade. Vou pensar onde eu quero mandar essa câmera aqui, ó. Quero mandar essa câmera. Ah, essa bomba foi comprometida. Restam dez segundos. Restam cinco segundos. Eu ia colocar mais uma câmera dentro e eu mostrei, mas vambora. Bomba localizada pelos inimigos. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Que burro! Puta que mal... Como eu sou mongo, tio. Na moral. Oh, meu Deus. Vamos ver o seguinte. Vamos meter uma câmera aqui. Puta, como eu sou animal, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus. Beleza. Calibrando conversão do ar. Tudo ok. Ai, caralho. Não creio, velho. Mandei muito alto, mano. Olha o drone. Olha o drone. Olha essa linha toda fechada ali, ó. Ah, 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 ah. Dois e quatro? Puta, mano. Ai, meu Deus. Resetou. Ai, seu Deus. Recetou. Resetou tudo, mano. Ai, que raiva, velho. Não matei ninguém, né, essa? Ah,ах. É só precisar de uma C4. Ai, este ódio. Pois é em futuro da máquina. Pode continuar nessa zona. De muito. Ah, não pode. Velho. Puta, mano. Foi muito vacilo. Perfeito. Isso. Após. O problema foi que Ganhamos? Ganhamos, porra Eu nem vi, eu tava aqui chateado que eu tinha vacilado Vambora, vai Eu tô tendo que me movimentar um pouquinho melhor Ainda mais quando o cara apavorou ali Rushzão Rushzão de Ashe, vambora Peguei esses moncos de costas, mano Vou tão rápido que os moncos vão ficar com uma Oh my god De onde veio esse tiro? Então vamos ver Ah cara, na moral, velho Dá pra eu ter matado aqueles dois, ele ia ser lindo Ele ia ser lindo Esse negócio do jogo toda hora resetar as classes dá uma raiva, né mano Caraca, velho Esse tio tá configurando os bugs 80 mil vezes, tio Cê é louco Engraçado, a minha conta principal, a primária, eu acho que ela nunca foi resetada Por que eu tô jogando só mais na secundária que na primária? Porque eu não tô conseguindo instalar o jogo, né Eu tenho que instalar ele duas vezes e eu tô esquecendo de colocar ele pra instalar Eu já falei isso aqui esses dias Mas eu vou ver se eu já acabando de gravar esse vídeo Se eu abro o negócio e resolvo essa parada aqui Saudades de jogar a conta principal Tentei Beleza Deixa eu pensar por onde eu posso entrar Tem trap ali Fechou Dez segundos pra inserção Não dá pra ir por cima, né, velho Cinco segundos Com desativação e segura agora Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Desligando o disparo Fazer distância Comercial 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 E aí Ah, matei Eu matei Eu matei, eu matei Deu explosão da gente de cabeça Dei bocão Cadê eu? Matei, falei pra vocês que eu matei, ó Ganhamos Ganhamos, meus filhos Espero que tenham gostado Um beijo Tô postando É nóis Tchau